Aê! É isso aí, episódio especial, episódio especial do podcast Apolo 11, meus amigos, sejam muito bem-vindos, hoje episódio especial comemorando os mil inscritos em nosso canal, é dia de festa aqui em nosso canal, é dia de festa aqui em nosso estúdio do podcast Apolo 11, muito obrigado, muito obrigado, quero agradecer, quero agradecer muito, muito, muito a vocês que estão curtindo demais o nosso canal, que estão assistindo, que estão se inscrevendo, que estão compartilhando, porque hoje estamos aqui para comemorar os mil inscritos, já passamos na verdade, já passamos, se você for correr agora, já dá uma olhada no nosso canal, você vai ver que já ultrapassamos os mil inscritos, então nesse momento que eu estou gravando aqui, e vocês vão poder assistir, assistindo agora aí com vocês em casa, ou no seu celular, na sua Smart TV, a gente já conseguiu ultrapassar a marca dos mil inscritos, então eu estou muito feliz, porque é um trabalho que eu estou fazendo com muito carinho, com muito amor, com muita energia positiva, e estamos conseguindo bater as metas aqui no YouTube, e conseguimos aí os mil inscritos, está aí nossa tela especial aqui, com a nossa logomarca, linda logomarca, com a nossa logomarca também do YouTube, e nessa plataforma maravilhosa aqui, a gente poder construir essa história bacana, essa história bonita que está acontecendo, do podcast Apolo 11 aqui para vocês, trazendo informação, conhecimento, diversão, e muito mais. Eu fiz uma colinha aqui, está até com um bolinho em tudo aqui galera, olha só, um bolinho pequenininho, aqui do lado da nossa caneca, aqui do podcast Apolo 11, e eu fiz uma colinha aqui para poder falar dessa data especial, desse momento especial, desse episódio de mil inscritos aqui que nós estamos comemorando. Primeira vez, primeiramente eu quero agradecer a quem acredita no canal, que são os meus patrocinadores, quero agradecer a Multicom, que desde o início, lá atrás, já sempre acreditou, sempre apoiou, sempre deu uma força para a gente, valeu Multicom, toda a equipe Multicom, a Dayan, valeu a força, a Farmapele Natal, o meu amigo Adriano da Farmapele, que sempre acreditou no nosso projeto, valeu pela força, valeu pelo apoio, tá certo? Quero agradecer a Grace Barra Natal, a todos que fazem parte da Grace Barra Natal, que eu iniciei o Jiu Jitsu agora com a Grace Barra, está sendo muito bem acolhido lá, então obrigado ao Sensei Itácio Lisboa e a todos que fazem parte dessa grande equipe, muito obrigado por dar esse apoio. Ao Pipa Beleza, V2, também lá, o melhor triplex do Rio Grande do Norte, lá na Praia da Pipa, tá certo? Ao Adriano Farinha, o meu fisioterapeuta, que está me ajudando demais, a recuperação do meu ombro, eu estou voltando, as minhas atividades físicas, extremamente grato a esse cara, fisioterapeuta. E a Pronutri Nutrição Esportiva, que é o meu nutricionista, Antônio Júnior, que também está me dando toda a força, patrocinando, dando todo o apoio ao nosso canal aqui. E também não posso esquecer também ao Bola de Ouro, é isso aí, ao Bar, Bola de Ouro, o melhor bar da cidade de Natal, para quem curte futebol, um grande abraço ao meu amigo, a Érico Espínola, que sempre acreditou nos meus projetos digitais, tá certo? Então, todos os nossos patrocinadores, muito obrigado por apoiar o nosso canal. E quero fazer agora os agradecimentos especiais aqui, primeiro para a minha família, quero agradecer ao meu pai, a minha mãe, que acreditam em tudo que eu faço, cara, sempre estão me apoiando, e é muito importante você que está assistindo, que você que tem um projeto, você que pensa em desenvolver um trabalho no YouTube, realmente ter um apoio que as pessoas que estão perto de você, que são seus familiares, que acreditem em você, né cara, que isso aí você realmente, todo mundo precisa do apoio da família, então quero agradecer ao meu pai, e a minha mãe, e meus familiares, entendeu? Meus irmãos e todos que me apoiam, sempre dando aquela força que é extremamente importante para eu chegar nessa marca aqui e ultrapassar, que em breve a gente vai estar batendo mais aí, os dois mil inscritos em breve, tá certo? Quero agradecer demais a minha mulher, Maíra Santos também, que desde o início desse projeto, ela sempre me apoiou, sempre acreditou. Então por trás de um homem bem sucedido, tem uma mulher muito forte, uma mulher que acredita, com energia muito boa, te amo demais, muito obrigado por todo o apoio, Maíra Santos que vem me ajudando demais, a minha parceira, minha companheira aí, no dia a dia, nesse trabalho aqui também, no YouTube, tá certo? E quero agradecer também ao meu filho Cauê, que sempre me ajudou aqui dentro do estúdio, dando ideias, edição, filmagem, é um moleque sempre muito antenado, né? Que participa, que me ajuda até nas gravações, até videomake também, nas edições também, cara, incrível que pareça, já me ajudou demais a fazer algumas edições aqui. Então, muito obrigado Cauêzinho, valeu a força esse canal aqui, cara, com certeza você faz parte dessa história aqui, meu filho, valeu a força. E quero agradecer a vocês, a todos os inscritos aqui nesse canal, valeu o apoio, tenho certeza que vai vir muito mais novidades aqui, eu quero trazer muito mais assuntos interessantes, muita coisa bacana pra vocês, vocês não tem noção de que vem pela frente, principalmente em 2023 agora, a gente vai bombar esse canal aqui, eu conto com vocês, beleza? É isso aí, ó, quero fazer aqui uma, sabe, uma lembrança aqui de alguns episódios, né? Comemorando os mil inscritos, eu quero falar rapidamente aqui sobre os principais episódios que passaram por aqui em nosso canal e que talvez você ainda não tenha assistido. E você não pode deixar de assistir, tem que ter um momento pra assistir alguns episódios que lá atrás eu vinha gravando aqui e colocando em nosso canal, entendeu? Então eu vou falar de alguns episódios e alguns convidados especiais que passaram por esse canal aqui. E vamos lembrar de alguns episódios que passaram por aqui pelo Podcast Apolones que você não pode deixar de assistir se você ainda não assistiu. O primeiro episódio que eu fiz aqui foi com o Patrick Pitbull, cara. Eu tenho que agradecer esse cara que é campeão do Bellator, campeão mundial de MMA porque ele foi o que deu logo a moral pra gente aqui. Eu precisava começar com um episódio e eu pensei, cara, eu preciso começar forte o Podcast Apolones convidando alguém com muita moral. E aí eu chamei um campeão mundial de MMA que é o Patrick Pitbull que, cara, foi fantástico gravar com esse cara. Grande brother, grande amigo e você não pode deixar de assistir. Foi o primeiro episódio que eu gravei aqui no canal e tá muito legal. Se você não assistiu, você tem que assistir que foi alto astral e ele contou muita história bacana da carreira dele e foi muito engraçado a gente se divertido e deu boas risadas. Outra gravação muito bacana também que foi uma das primeiras foi com o Danilo Costa, cara. Sufista a nível mundial, um dos maiores sufistas do Brasil, um dos melhores do Rio Grande do Norte, que representou o Brasil nas maiores ondas do planeta. Então o Danilo Costa, foi muito legal a conversa com ele. Foi até em outro ambiente aqui que eu tinha gravado em outro estúdio. Na verdade, numa sala aqui porque esse estúdio não tava nem pronto ainda. Então foi um improviso total, foi muito legal gravar com o Danilo Costa também. Você não pode deixar de assistir. Fernando Campos, cara, o Fernando Campos, ele é deficiente visual, um grande amigo meu, tem uma história linda, cara. Uma história linda e hoje é uma celebridade. Quando a gente tava gravando, ele ainda tava assinando um contrato com uma grande agência aí de mídias, né? O cara hoje tá na Globo, sendo convidado pra eventos da Globo e tudo mais. Então assim, hoje ele é uma grande celebridade. Hoje tá difícil pra trazer ele pra cá, mas em breve vou trazê-lo novamente. Mas foi muito legal o Fernando Campos contando a história dele como deficiente visual. Recebi Igor Tobias, o rei da farra. Foi a primeira vez que a gente tomou cachaça no podcast Apolo 11. Tomamos uma junto, cantamos, dançamos. Foi muito legal com o Igor Tobias. Fiz uma entrevista com o Edson Fernandes, um jogador que é brasileiro, que tava na Ucrânia, cara, na guerra lá, e me contou uma história fantástica, assim, incrível dele fugindo da guerra no momento que a guerra estourou lá. Então é um episódio massa também pra assistir. Eu fiz também um bate-papo com Tales Henrique e Carlos Oliveira, dois fisiculturistas, cara. Respeitadíssimos aqui, das antigas aqui de Natal. A história é muito massa na área de fisiculturismo e foi muito divertido. Muito engraçado também, você não pode deixar de assistir. Fiz também um episódio com o César. Fiz vários episódios com o César, que é meu primo. Quero agradecer meu primo, que me ajudou. A gente conversou sobre o Festival Lollapalooza, conversou sobre as lendas que surgiram na internet. Enfim, grande sucesso na internet. Pessoas que fizeram sucesso estão estourados. Foi muito massa. Valeu, César, pelo apoio também. A gente gravou alguns episódios juntos. Eu fiz também com o Leandro Pessoa, cara, que é um youtuber, que ele fazia pegadinhas aqui em Natal. Estourou com pegadinhas. Tem mais de meio milhão de inscritos no canal dele. E eu tive a honra de poder bater um papo com ele. Ele contou a história dele, como ele conseguiu fazer o nome dele com pegadinhas, cara. Foi muito legal também. Grande Rodrigo Cruz, meu amigo, escritor, cara, coach, faixa preta de karatê. Cara, eu tive a honra de recebê-lo aqui também em nosso estúdio. A gente conversou sobre o livro dele, né? E também bati um papo com o Luiz Victor Rocha. Cara, o Luiz Victor Rocha entrou na história. É um dos primeiros campeões de um evento chamado Karatê Combate. Na época, ele só estava com um cinturão. Foi o primeiro campeão brasileiro a ganhar esse evento, né? O cinturão desse evento a nível internacional, entrando na história. Eu também entrevistei o Tiago, uma história incrível. O Tiago e a Milena, que são da ONG Nova Chance. Tiago foi ex-presidiário, ex-presidiário. O cara era chefe do tráfico. O cara, história incrível, impressionante. O cara deu uma reviravolta na vida dele. Hoje ele é um empresário e ajuda várias pessoas que também são ex-presidiários a ter o seu primeiro emprego depois da prisão. Muito top também, pra você que quiser assistir. MC Didi passou por aqui também. Cara, o cara faz músicas de jiu-jitsu. Um grande abraço pra o MC Didi. Foi muito massa o episódio dele. Ao Kele e Débora. Foi a primeira vez que a gente fez aqui no Podcast Apoloz falando sobre dança. E esse casal falando sobre a importância da dança na qualidade de vida. Eles dançaram aqui dentro do estúdio também. Foi a primeira vez que a gente afaixou todos os móveis. Eles fizeram uma dança aqui dentro do estúdio. Foi muito legal fazer esse episódio também. Temos também um episódio com o pessoal do Circuito Caveira de Jiu-Jitsu. Foi muito legal. Juntamos uma galera na mesa. Foi a primeira vez que eu fiz com quatro, foi cinco pessoas ao mesmo tempo no Podcast. Foi bem legal também falando sobre jiu-jitsu. Bruno Gordo, que tem, que é do Gordo Mais Um, do canal Gordo Mais Um sobre Jiu-Jitsu. Foi muito legal também conversar com ele. Foi o primeiro Podcast dele. E assim, foi logo no início que ele tava com o canal dele. Então é muito legal estar contribuindo também pra essa galera. Fiz com o Fafá Medeiros, uma grande empresária que contou a história dela desde criança como ela era empreendedora. Uma senhora que tem sucesso aqui em Natal. Fiz com o Sara Moura também falando sobre sexo. E vai vir novidades que a gente vai fazer uma série de podcasts especiais falando sobre sexo. Porque foi um sucesso e quem não gosta de falar sobre sexo. Então foi muito legal o bate-papo, muito descontraído. Ana Albarana, do Sebrae. Escolhidos pra poder fazer podcasts com o patrocínio do Sebrae. E Ana Albarana, ela é uma das representantes do projeto Economia Criativa. Estou no apoio do Sebrae. Valeu, Sebrae. Tenho que agradecer ao Sebrae. Porque o Sebrae financiou e patrocinou 12 episódios inéditos aqui. Episódios com empreendedores. Que foi o próprio Sebrae que deu toda a força aí nesse patrocínio. Então obrigado, Sebrae. Obrigado, Ana Albarana, por participar aqui também. Eu fiz o primeiro podcast aqui. E o único até agora, A Distância. Que foi um bate-papo com o Franklin. Um dos compositores. E hoje com vários projetos. Está morando hoje no Rio Grande do Sul. E a gente conseguiu fazer um podcast à distância. Então foi muito legal também fazer essa experiência de fazer um podcast à distância. Eu recebi a galera do Skate Surf também. O Demis e o Alan. Batemos um papo aqui sobre skate. Depois a gente foi lá fora. E eu filmei os caras descendo de skate, cara. Eu fiz os caras saírem do podcast do estúdio. Ir lá pra rua, andar de skate. Foi muito legal também. Você tem que conferir esse episódio. Eu fiz uma entrevista com o Jarbas Filho. Um cara que é empreendedor na área de eventos. Que conhece grandes artistas a nível nacional. Grandes sucessos como o Whindersson Nunes. O cara traz o Whindersson Nunes pra fazer show. O cara promove eventos do Whindersson Nunes. E ele conta a história dele. Que o cara não tinha nada na geladeira. Cara, fodido. E conseguiu chegar a ser hoje uma das maiores empresas de eventos. Marcelo Vene também, que é produtor cultural. O cara já foi camelô. E hoje é um dos maiores produtores culturais da cidade. Também tem esse episódio junto com ele. Eu também bati papo com Samara Alves. Que também participou do The Voice Brasil. E Samara Alves foi muito legal. A história dela, uma menina do interior do estado do Rio Grande do Norte. Foi para o The Voice e chegou nas finais lá. Foi massa demais. Você não pode perder. Fiz episódios incríveis. Foi um dos primeiros episódios que eu fiz de viagem, galera. Que foi justamente episódios no Chile. Foi o primeiro assim. Gravações e vídeos que eu fiz fora do país. E foram os primeiros episódios que eu comecei a fazer de viagem. Eu disse, pô, por que não registrar minhas viagens, minhas aventuras? Lá no Chile. Então, se você pensa um dia em ir lá no Chile. Cara, você tem que assistir esses quatro episódios que estão no nosso canal aí. Sobre realmente o Chile. Eu fiz um episódio também especial do meu primeiro treino de Jiu Jitsu lá na Gracie Barra. E foi muito legal. Você não pode perder. Foi a minha experiência de Jiu Jitsu treinando com a galera faixa preta. Tá massa. Tá no nosso canal essa experiência. E eu fiz um bate-papo com o Itácio Lisboa, que é um dos grandes nomes do Jiu Jitsu. E ele bateu papo comigo. Contou toda a história dele, do Jiu Jitsu. E até hoje, ele ser um dos caras responsáveis pela expansão do Jiu Jitsu no estado do Rio Grande do Norte. Que até também nos Estados Unidos. Bati um papo também com o Adriano Faria, que é meu fisioterapeuta. Inclusive, tem episódios aqui do tratamento de fisioterapia que eu tô fazendo com ele. Cara, muito legal. Muito legal. Você não pode perder. O bate-papo que eu tive com ele sobre a minha lesão. E agora já tem alguns episódios no ar. E já tem uns quatro episódios, se eu não me engano. Três episódios no ar. Que justamente falando sobre o meu tratamento. Você vai poder conferir como ele faz o tratamento do meu ombro e como eu tô me recuperando. Então, muito legal também esse episódio, né? E eu também fiz uns episódios também no Rio de Janeiro, cara. Foi outra viagem que eu fiz no Rio de Janeiro. Eu fui fazer uma viagem no Rio de Janeiro e fiz duas trilhas no Rio de Janeiro. Uma na trilha Dois Irmãos, no Morro Dois Irmãos e também na Pedra Bonita. E eu registrei todo o meu percurso dentro dessas trilhas. Cara, vocês precisam assistir que ficou muito legal também, muito divertido. Então, teve o 21K em Pipa, que foi um evento que aconteceu na Praia da Pipa. Eu registrei. Foi muito legal. Eu fazendo um trabalho de locução esportiva. Então, mostrando um pouco do meu dia a dia também. Porque aqui, além de a gente bater papo, eu também mostro o meu dia a dia. Eu fazendo fisioterapia. Eu fazendo meus trabalhos como locução esportiva. Eu fazendo minhas viagens, minhas aventuras. Parte musical. Tudo isso eu faço aqui também no nosso canal. Eu bati um papo também com o Fábio Pires. Presidente da Federação de Jiu-Jitsu. Do estado do Rio Grande do Norte. Muito legal também esse bato papo com o Fábio Pires. Bati um papo também com o Gleice Alves. Cara, muito legal. Ela é advogada e hoje ganha vida, ganha dinheiro vendendo o seu curso. Um curso na área da advocacia. Ou seja, ela trabalha na área da advocacia, mas no mercado digital, cara. Então, muito massa para você que às vezes não sabe que a sua profissão pode entrar no mercado digital. Você pode fazer o que você sabe hoje e ganhar dinheiro no mercado digital. E é isso que o Gleice faz. E foi um dos episódios também patrocinados pelo Sebrae. Então, muito legal. Você não pode perder. E assim, um dos últimos episódios que a gente gravou que me emocionou muito foi o primeiro violão que eu dei para o meu filho. Como eu falei, eu estou registrando o meu dia a dia também, que acontece no meu dia a dia. Eu fiz uma surpresa para o meu filho, dando um violão para ele. Ele é um moleque extremamente talentoso, toca bateria, canta muito bem. E ele está aprendendo a tocar violão e eu dei um violão para ele e fiz uma surpresa. E também está registrado aqui em nosso canal essa surpresa, o primeiro violão do meu filho. Então, é um dos últimos episódios aí que já estão no ar. Você já pode assistir agora aí, tá certo? E em breve eu vou estar fazendo aí um podcast que vai estar no ar. E com Aldrin, que é um cara que eu preciso agradecer aqui, que é o meu irmão. E que ele é o meu gestor de tráfego, é o cara que me orienta, que me ajuda, que toma decisões junto comigo. E foi o cara que me incentivou a tornar isso aqui realidade. Que me ajudou a chegar nesse número e que me incentivou a criar o meu podcast, a começar com o meu podcast. A ideia foi totalmente dele e eu só fiz executar. Então, obrigado, grande Erwin Aldrin, que é responsável aí pelo trabalho do tráfego pago e toda a gestão. É isso aí, galera. Vou acender aqui a vela. Vamos lá. Do nosso bolinho. Olha aí. E vamos cantar parabéns. Quero cantar parabéns. Junto comigo. Cantem comigo. E bora comemorar os mil inscritos no canal Podcast Apolo 11. Vamos lá. Muito obrigado, galera. Até a próxima. Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Valeu, se inscreva no canal Ativa teu sininho Compartilha Deixa teu comentário E vem comigo Vamos bater a próxima meta Os dois mil inscritos Eu conto com vocês Valeu Fui Woo Woo Transcrição e Legendas Pedro Negri